Vem Laura Nascimento Amaro, do Brasil para os 105 quilos. Foco total, olhos fechados. A Laura vai pra dentro. Ao som de Anitta. Bota pra cima, sobe a Laura. 105 quilos confirmados para o Brasil. Solta o grito, vamos Laura. 105 quilos pra ela. Primeira tentativa confirmada para a brasileira. Sensacional. Vale do movimento, segura. Teve atenção ali, a arbitragem demorou a dar a posição pra ela descer. Ela esperou bem e já chamou pra briga, né? E vamos com a Laura novamente com 110 quilos. Subiu bem, vem pra cima. Vem pros 110 quilos, Laura Nascimento Amaro! 110 quilos para o Brasil! Seguimos na frente. Corre atrás, República Dominicana. Corre atrás, Estados Unidos. Lindo levantamento da Laura, Liliane. É hoje, o dia dela é hoje. Que bom ver a Laura assim, competindo muito bem. Cargas que ela consegue fazer, que ela já estava trabalhando há muito tempo, mas não estava conseguindo acertar em competições internacionais. Olhar focado. Confiança. Vamos com a brasileira, Laura Amaro. Bota pra cima, barra e equilibrou. Faltou o equilíbrio por ali, deu um passinho pro lado da Laura Amaro. A Laura Amaro vai ficar com os 110 quilos. Liliane, mas um ótimo resultado nas primeiras tentativas. Foi por pouco, foi por pouco. Detalhe técnico ali que ela deixou e não conseguiu levantar, infelizmente, mas a gente ainda está na briga. 110 é muito bom, o resultado é muito bom pra Laura. Vem Laura Amaro focada. Olho na barra, vamos! Com o Brasil! Vamos, Laura! Vai botando pra cima. Movimento até tranquilo na primeira etapa. Já se prepara, controla nos ombros, vai pro arremesso. Bota pra cima. Caiu pro lado. A barra, ela acabou perdendo um pouquinho do equilíbrio. Fica ainda nos 131 quilos, mas sai tranquila. Não sai frustrada, sai tranquila. Sabe qual foi o erro, Liliane? É bom, é bom ver a atleta mais segura, mais firme de si, sabendo o que ela cometeu de erro, pra conseguir consertar. Ainda temos duas tentativas. Esse era um peso pra ela se manter numa posição boa. 132 quilos, a Laura amarra bem por ali. O cinto vem pra segunda tentativa brasileira. Laura Amaro dos 132 quilos. Ela que ficou em terceiro no arremesso, pede o silêncio, se prepara por ali. Vamos com a Laura. Levanta com tranquilidade no primeiro movimento. Ajeita, segura de lado. 132 quilos pro Brasil. 132 quilos para Laura Amaro. Empata na liderança no arremesso. Excelente trabalho da Laura. E cabe mais peso nessa barra. Liliane foi muito bem, a Laura. Muito bem mesmo. Conseguiu se recuperar. Fez bem a primeira fase. A segunda fase ficou esperta. E deu uns passos pra lateral. Pra não perder essa barra. E vamos pra luta. A gente tem mais uma tentativa. E agora, a próxima tentativa é pra brigar por medalha. Vamos com a Laura para 135 quilos. 135 que coloca ela empatada com a Ildelina Merri na pontuação. Vamos conferir a Laura. A última tentativa da brasileira. A Ildelina Merri tem 133. Se a Laura subir, ela passa a cubana. Trabalho demais. Na subida, a barra quicou muito. Ela não conseguiu subir. Fica nos 132 quilos. Por enquanto, na segunda posição, a Laura Amaro. Atrás apenas da Ildelina Merri. Que vem também por 135. Infelizmente, movimento nulo. Olha a Laura por ali. Olha a Laura celebrando por ali. A conquista da medalha de bronze. Foi a única que passou comemorando por ali. A verdade é essa. Muito feliz. Muito realizada. Primeira medalha dela em jogos pan-americano adulto. Imagina a realização dela, né? Olha a Laura Amaro. Bronze para o Brasil. Está no pódio, Brasil. Mais uma vez, você é fera bravíssima, Laura. Mas nunca me dá um tapa pela mão de Deus. Você me desmonta. Muito bom. A felicidade na cara dela. Olha que lindo. Parabéns, Laura. Olha esse sorriso. Olha esse sorriso mais brasileiro impossível, Liliane.